Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Pupila e vim trazer mais um Evangelho nessa sexta-feira maravilhosa aqui pra vocês. O Evangelho de hoje é sobre o texto O Consolador Prometido, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de eu começar, já deixa o like no vídeo, já deixa agora o like pra você não esquecer de deixar depois. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos, postamos vídeos todos os dias aqui, viu? Comenta também se você acompanha nosso Evangelho toda sexta e se você gosta dos vídeos aqui do canal, comenta também da cidade onde você é, pra gente estar acompanhando, né, de onde vocês são. Então já pega a sua água, já pega o Evangelho, se você tiver o Evangelho aí pra acompanhar a leitura. Pra quem não sabe, eu faço a leitura do Evangelho, né, quem já vem acompanhando os Evangelhos há um tempo tem visto que eu faço a leitura, o Eduardo não faz, mas eu prefiro fazer. Então já pegou a sua água, já pegou o Evangelho, já tá tudo pronto, já deu o like, já comentou, vamos para a leitura. Senhor Jesus, eu peço que abençoe esse Evangelho, que ilumine minhas palavras, ilumine minha leitura. Eu peço também aos bons espíritos que fluidifiquem a água de cada um que está assistindo e a minha também, que assim seja. Consolador Prometido Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecei-los eles, porque permanecerá convosco e estará com vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas, e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositalmente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse, O Espiritismo lhe mostra a causa das existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expira seu passado, expira seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares, que conduzem a cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esses sofrimentos ajudam seu progresso e aceita sem lamentar. Como o ombreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário? O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável do futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre a alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres. Se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele cortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência e a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e esperança. Aqui no Evangelho fala sobre o Consolador Prometido, que é, como lemos, literalmente o Espiritismo. Por que Jesus veio à Terra, ensinou sobre o amor ao próximo, ensinou sobre a caridade e não ensinou sobre reencarnação, não ensinou sobre os espíritos, a espiritualidade superior e a outras coisas que o Espiritismo explica? Por que será que ele não explicou essas coisas? Porque as pessoas, há dois mil anos atrás, eram muito mais primitivas, e isso a gente sabe. E se Jesus morreu na cruz, falando somente de amor ao próximo, de caridade, né, ele já morreu na cruz por... Imagina só se ele falasse das coisas do Espiritismo, ia ser bem pior. E no Evangelho mesmo fala que as pessoas naquele tempo não estavam preparadas para ouvir sobre o Espiritismo. Então, por isso, Jesus prometeu ao Consolador, que foi enviado anos depois da morte de Jesus, para nos consolar. Para relembrar, reviver as coisas que Jesus disse no Evangelho, e também acrescentar coisas a mais que ele não pôde falar e disse somente em parábolas. E como nós podemos saber que o Espiritismo é realmente o Consolador prometido? Por que o Espiritismo, ele se encaixa completamente na definição que Jesus fez no Evangelho sobre o Consolador? Vou ler aqui para vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecei-lhes, porque permanecerá convosco e estás com vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu venho vos dito. Por aí, pelo que Jesus falou, a gente entende que é completamente o Espiritismo, que fala das coisas de Jesus, fala de tudo que ele disse no Evangelho. E também complementa com mais coisas que ele colocou nas entrelinhas, nas parábolas que ele falava. Então, esse foi o Evangelho, gente. Espero que tenha gostado da leitura, da interpretação. Agora vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, muito obrigada por esses ensinamentos, muito obrigada por essa leitura maravilhosa do Evangelho. Obrigada, Espíritos de Luz, por terem vindo até nós, fluidificado a nossa água. E espero que vocês abençoem a gente imensamente por todos os séculos e séculos. Amém. Que assim seja. Podem beber a água de vocês. E é isso, gente. Esse foi o Evangelho. Espero muito que tenha gostado. Espero que tenha edificado na espiritualidade de vocês. Façam sempre as sextas-feiras aqui no canal Evangelho, viu? Toda sexta-feira tem. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. e até a próxima. E eu não vou. E eu não vou. E eu vou. Obrigado.